Sempre os pedidos de ajuda em destaque aqui também na nossa NPTV. Sempre ressalto que nos pedidos de ajuda, Danilo, não tô conseguindo falar com a Prefeitura, Danilo, eu tô com alguma coisa me impedindo a complicação, Danilo. Telefone não atende, eu falo com eles e ninguém me responde. Danilo, por favor, dá uma ajuda pra gente. Nós estamos aqui justamente pra isso. O elo aqui entre população e Prefeitura é justamente a imprensa. E nós estamos aqui pra ajudar. E nunca deixando de agradecer sempre a gestão aqui do nosso prefeito Zezão, Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Platina, citando todos os departamentos que sempre nos atendem de prontidão, tá? Alguns casos eu sei que a gente não recebe a resposta devido à correria, viagens e tudo mais. A matéria acaba indo pro ar antes, mas a gente sabe que sempre vai ter solução. E dessa vez, moradores ali do bairro Renó, aqui em Santo Antônio da Platina, pedem o apoio da Prefeitura pra uma situação de terreno abandonado. Na tela pra você, as imagens, inclusive, que os moradores mandaram pra gente lá. Olha só. Moradores ali da rua Rui Barbosa, no bairro Renó, estão enfrentando aí problemas com um terreno repleto de mato, lixo e também entulho. Bem próximos ali, bem próximo ao condomínio Morumbi. De acordo com relatos dos moradores que mantiveram contato com a ANPTV, a área vem atraindo diversos animais e insetos, incluindo mosquitos da dengue, cobras, lagartos e escorpiões, gerando preocupação e também desconforto ali para os moradores. Eles já realizaram a limpeza do local por conta própria várias vezes, mas o rápido crescimento do mato e a falta de manutenção constante tornam a situação insustentável. Além disso, os residentes afirmam que é a responsabilidade da Prefeitura cuidar aí da higienização do espaço público e solicitam aí a limpeza e também o controle dessas pragas. A comunidade moradora do local pede que a Prefeitura envie uma equipe para realizar a limpeza do terreno, reduzir o mato ali às margens do córrego e promover ali a higienização da área. Essas ações são fundamentais para evitar a proliferação de animais e também insetos que podem colocar em risco ali a saúde e também a segurança dos moradores. Os moradores ali do bairro solicitam a colaboração e atenção da Prefeitura para solucionar o problema o mais rápido possível, garantindo assim um ambiente mais limpo e seguro para todos. Eles também pedem orientação sobre os canais adequados de comunicação com a Prefeitura, a fim de garantir aí que suas preocupações sejam ouvidas e também atendidas. Então, departamento responsável, por gentileza, dê uma atenção aos moradores que clamam ali por essa melhoria no bairro Alita, ok? Lembrando, você morador de qualquer bairro, de qualquer cidade do Norte, pioneiro, certo? Estamos aqui à sua disposição. Eu, Tanilo Araújo, sempre de braços abertos para receber a sua reclamação, sua sugestão e muito mais, tá ok? Não deixe de compartilhar essa notícia para que ela possa chegar para mais pessoas. Não deixe de compartilhar essa notícia E aí E aí E aí